A gente está em Belém, capital do estado do Fará, na região norte do Brasil. E hoje a gente vai conhecer a cidade, explorando os principais pontos turísticos, as coisas mais locais que tem, assim, que revelem realmente a cara da cidade. A gente está de frente agora para o Teatro da Paz, que é um ponto turístico super importante aqui na cidade, né? E ele representa o ciclo da borracha, a época de ouro, assim, daqui de Belém do Pará, né? A gente poderia visitar ele, mas o horário que a gente está agora já acabaram as visitações, porque você pode visitar ele, conhecer a história, as curiosidades, num tour guiado que vai de uma em uma hora. Infelizmente a gente não vai conseguir, mas consegue ver essa beleza aqui pelo lado de fora. Ele tem um estilo todo europeu, assim, que ele foi inspirado no teatro lá da França, mas ele foi construído aqui em 1878. Então, assim, por fora já dá para ver muita coisa bonita, mas realmente quando entra, eu acho que a visita é maravilhosa. O Teatro da Paz fica de frente para a Praça da República, que também tem alguns outros prédios históricos, assim, na região. E durante o domingo acontece um movimento muito bom aqui, as famílias, o pessoal local, tudo vem para cá, porque acontece uma feirinha também, e aí acontecem algumas manifestações, eventinhos, como está acontecendo hoje, ali na frente, na Praça da República, né? Aqui na feirinha tem centenas, eu acho, de barraquinhas, tem muita barraquinha mesmo, uma rua inteira, assim. E aqui você acha de tudo. Pelo que a gente já viu aqui, tem lembrancinha, tem negócio de, tipo, carteira de couro, tem fone de ouvido, tem bolsa, tem chinelo, tem coisa de casa. Do lado do teatro também tem esse barzinho, que chama Bar do Parque, que fica aqui, umas mesinhas do lado de fora, tem uns balcãozinhos, assim, para você beber uma com dois negocinho, massa demais. Sabe aquela história que fala do antes ou depois da chuva aqui no Pará? Isso é bem verdade, a gente estava aqui passeando de boa, caiu uma chuva, assim, dez minutos, uma chuva muito forte, do nada parou, aí agora o céu está super aberto, a gente começou a caminhar de novo, compramos um copão de cerveja, que tem aqui, tem alguns lanches também, para poder tudo no óleo da feirinha. A gente chegou agora na Catedral Metropolitana de Belém, e ela fica no sítio histórico aqui, na parte da Cidade Velha, bem pertinho do Mercado Viro Peso, e perto do Forte do Presépio. E aí eu estava vendo um pouquinho sobre a história daqui, e ela foi construída em 1617, é bem antiga, como, digamos, a segunda construção daqui da cidade, no que a primeira foi o Forte do Presépio, e aí quando eles quiseram expandir, assim, né, começar a cidade, fizeram a igreja de Taipa e Palha, só. E aí, com o passar dos anos, é que foram fazendo reformas e desenvolvendo. Hoje, ela é a igreja principal aqui da cidade, é enorme, e tem uma estrutura muito boa, assim, acontecem missas aqui ainda, para quem quiser vir visitar no dia de missa, talvez, vai ser interessante, ou se quiser vir durante o dia aqui, para conhecer, ler um pouquinho sobre a história do Uday, maravilhosa. Aqui nessa região tem muita casa histórica, assim, dá para ver, tem uns prédios bem antigos, e também tem alguns museus. Aqui, bem pertinho da Catedral, tem o Museu de Imagem do Som, e tem o Museu do Sírio, além de, claro, o Presépio. A gente está agora no Forte do Presépio, que é o lugar onde a cidade começou, basicamente, em 1616. Aqui foi a primeira construção, digamos assim, e aí depois, conforme foi se expandindo, foram feitas as igrejas, as casas aqui, ao redor, e aí depois aqui se expandiu mesmo, tanto que a cidade é enorme hoje em dia, né. O Forte do Presépio também é conhecido com o Forte do Castelo, do Senhor Santo Cristo, ou só, simplesmente, o Forte do Castelo. E, como eu disse, ele foi o ponto inicial da cidade, né, ele é uma fortificação militar portuguesa, que foi feita para observatório, para a proteção da cidade, né. De frente aqui, para o Rio Guamá, com a Baía do Guarajá, que são duas partes diferentes, que se unem aqui. Aí daqui é até engraçado, porque o rio, ele fica, parece que fica de várias cores, assim, não sei se faz essa mistura das águas, ou se é realmente uma questão da luz no momento, mas está bem interessante, assim, e está bonito. Uma coisa importante também de falar daqui do Forte, é que ele tem os canhões de ferro, assim, grandes, originais, e você pode subir nessa parte aqui e andar. Essa parte interna que a gente está agora, ela é paga, você tem que pagar R$4,00 para entrar e fazer a visitação aqui, mas é bem bonito, vale super a pena. Pausa para a água de coco, que está muito quente. E pelo menos aqui, o preço da água de coco está, ok, R$5,00. Mas a gente vai ver o lugar que tem água de coco por R$8,00. A gente está agora na Casa das Onze Janelas, que é bem coladinha com o Forte, e a história desse lugar aqui fala que ela foi construída por um barão de cana de açúcar, que era super rico na época, e fez a estrutura que, para a época, também era super moderna, e bem diferente, assim, né? E aí, com o passar do tempo, ela virou um hospital militar, e hoje é um complexo cultural, tem uns espaços com exposições, né? Tipo um museuzinho que você pode entrar, visitar, conhecer um pouquinho mais da história daqui da região, e tem também um restaurante chamado Casa de Saulo, que aí você pode sentar aqui de frente para o rio, ter um ambiente super gostoso, comer, beber, tranquilo. A gente está de frente agora para o mercado do peixe, ou também conhecido como o mercado de ferro, e faz parte do complexo do Vero Peso. Essa parte aqui, ela tem uma estrutura bem diferente, que ela tem toda a estrutura feita de ferro, né? Por isso também é chamado mercado de ferro. E agora está fechado, mas é onde funciona a parte de venda de peixe fresco, mais peixe seco, além do que a gente consegue ver ali nas barraquinhas de fora do mercado do Vero Peso, né? Onde tem só as estruturinhas, assim, de lona. O mercado do Vero Peso é uma das maiores feiras livres do Brasil, e daqui de onde a gente está, a gente consegue ter uma noçãozinha do que é. O espaço total aqui do Vero Peso tem 35 mil metros quadrados, e aí ele é dividido por setores. Tem um setor de carne, um de peixe, um de artesanato, um de fruta, verdura, e por aí vai. A castanha é na cascona, e aí dentro tem várias caixainhas, que aí ela vai ser assim. E aí vai descascar e vai ficar assim. É todo um processo na castanha, viu? Quanto que sai o preço do quilo? Oitenta. Oitenta? É barato, viu? Oitenta reais o quilo da castanha, que eu nunca vou comprar. Aqui é o setor da castanha mesmo, tem várias barracas de vendedor castanha. Você pode ver assim na casquinha, né, do jeito que vem, ou ela assim, pra fazer in natura. Aí já tem aqui, ó, as torradas, em pedacinho, tem castanha de caju, tem castanha doçada, tem tudo de castanha aqui. Realmente, acho que é um lugar bom pra comprar castanha, é aqui no Mercado de Ouro Pinto. A gente tá aqui nos lugares que vende manifa, que é a folha que faz a maniçoba, a folha vinda da mandioca, que aí tem que cozinhar vários dias pra poder ser consumida. Aí aqui, ó, tem o baldinho dela, ou você pode comprar no satinho já. Pesado, viu? Baixão. A gente chegou agora na parte de artesanato, e aqui é onde tem os melhores preços, eu acredito. daqui da região, pra você comprar presentinho, lembrancinha de todo tipo, de madeira, de palha, de barro, de couro, de tudo, né? Escrito Pará. É a caixa do Pará. Bonitinho. Aqui, quanta cuia tem aqui, ó. As cuias maravilhosas. Ah, mas tá 10, 15, a nossa é 10, mais ou menos. Só que ela é menos trabalhada. Tá lindo. Aí tem vários tipos de artesanato, ó. Esse negocinho de barro, aí já vem com docinho dentro, um pratinho, 25, 15. Ó o conjuntinho completo aqui também, tá lindo. Ó essa aqui, de linda. É muito melhor. É bem natural, ó. Senta que cheirinho isso aqui. É muito assim. Isso daqui é lindo. Isso daqui é de brilhão, né? Isso aqui é piota. Vou lhe mostrar, na verdade, isso aqui é piota, ó. Olha aqui, na verdade, isso aqui é piota. Essa dunga, tá na rica, isso aqui é piota. Veja se ela é cheirosa. Ah, é a raiz que dá esse cheiro? É, essa aqui é uma raiz natural, porque se você for lá na estação das docas, tem a cerveja feita dessa raiz aí. Cerveja? Sim, lá na Amazumbi, sem certeza. Amazumbi, ó. Lá na Amazumbi, você acha a cerveja da raiz da piota. Cerveja tá vendo a minha boca assim. Olha, mas ela é comestida, porque o sujeiro de ponta transforma ela numa calva pra colocar em cima do sujeito. Ela é usada pra fazer remédio no reumatismo, é usada pra fazer a essência. Existe ela assim, olha, a forma de sabonete. O sabonete dela vai ser confiável com a própria essência, na medida que você começa a usar. Aqui, né, ela tá com a raiz dentro, né, aqui no caso, olha. Ela tá com a raizinha dentro, mas existe ela só ela e a raiz. Vê. Ai, não é isso aqui. Não, não é isso aqui. A faixa beleza. A gente chegou agora nessa parte aqui que tem uma estrutura de mercado bem bonita, que é a parte do mercado de carne que faz parte do complexo do Veiro Peso, né. E aí, lendo um pouquinho sobre a história, fala que esse mercado aqui, essa parte foi construída em 1867 e que aí na época do século XVII até a Revolução Industrial a carne era um item muito valorizado, assim, muito caro e de acordo com a gordura era mais valorizado ainda. E aí, esse mercado aqui recebia as carnes vindas da Ilha do Marajó, que é aqui parte do estado do Pará, né. E aí, aqui era um dos pontos principais, já que a gente tá numa posição estratégica de que vinha também mercados da Amazônia pra cá e aqui tem saída pra o mar. Então, os europeus consumiam muito esse produto que vinha daqui. A gente subiu na estrutura aqui de ferro que tem uma escadaria e daqui a gente consegue ver um pouquinho mais da estrutura e da decoração do lugar, né. E aí, eu também, falando um pouquinho da história, eu vi que essa parte daqui sofreu algumas alterações quando aqui havia o mercado a ver o peso e aí eles derrubaram e fizeram todo o complexo, né. E aí, incluindo esse mercado da carne, a parte do mercado de ferro, essas barraquinhas assim extras que tem até hoje. A gente tá agora na Estação das Docas, que é um complexo turístico e cultural que tem vários restaurantes, lanchonete, feirinha, tem até um teatro e um teatro aqui, onde acontecem algumas apresentações, shows e por aí vai. A gente vai dar uma voltinha aqui pra conhecer melhor, explorar um pouquinho de cada área aqui, porque são três armazéns que foram revitalizados, são todos feitos em ferro, de quando aqui era um porto, era o porto de Belém, né, nessa região, e aí eles revitalizaram e fizeram esse espaço massa demais. Uma coisa bem interessante é que como são três armazéns, cada armazém desse, eles deram um nome, a gente tá no Armazém 1, que chama Boulevard das Artes, e aqui tem umas lojinhas de sorvetes, assim, que a gente tem que comprar até agora, né, tem cafeteria também e tem uma choperia. A estrutura desse armazém, ela é toda de ferro, de ferro inglês, lógico que tiveram algumas modificações por causa da reforma, né, mas ainda você consegue ver uma boa parte da estrutura original mesmo. Aqui dentro desse armazém 1 ainda tem uma choperia que chama Mazumbi, que aí tem uns chopes tradicionais, mas também tem uns chopes diferentes e eles usam alguns materiais daqui da região. E aí, você pode ver a parte dos galões aqui, onde é a cerveja feita e tem tipo os galões antigos, assim, de cobre também, malquita. A gente tá no segundo armazém e ele chama a Boulevard da Gastronomia, porque aqui só tem restaurante, tanto nessa parte de baixo quanto na parte de cima é só restaurante mesmo. Aí você pode sentar aqui nessa parte de dentro, onde a gente tá, ou lá fora, porque tem uns espaços assim, com jardizinho e a parte de frente pra o rio, que aí você fica num ambiente mais aberto, mais relaxado. Aliás, quando é um dos dois, eu acho que é bem legal. A gente parou aqui do restaurante Normazém 2, que é o espaço de gastronomia, né, onde tem vários restaurantezinhos juntos e a gente pediu e a gente pediu uma unha de caranguejo, o que eu acho interessante, assim, a gente já viu tipo coxinha de caranguejo, coisas desse aqui, em algumas outras cidades, principalmente no Nordeste do Brasil, né, que tem muitos frutos do mar, mas aqui a gente tá vendo que em vários lugares, assim, até lá churrasse pequenininha tem a unha de caranguejo, então, a gente decidiu pegar essa maravilha aqui, bonitinho, e, a gente, lógico, também tá tomando choppinho, né, já quer estar aproveitando e, pra quem gosta de tomar um choppinho, aqui tem muito happy hour, em todos os lugares que a gente viu desde o começo, lá do primeiro armazém, tem restaurante também com happy hour, então, pra quem gosta de tomar uma cervejinha, um drinkzinho, e demais, mas vamos provar essa coisa, pegar isso, gigante, tá quente, mas tem cara dos dois da primeira mordida, ó, bem recheada, tá quente, tá quente, mas bem bem recheada, a massa é bem molinha, eu mordia, assim, ela chega por afundando, e aí, o caranguejo tá bem temperadinho também, um toque demais, delícia, vale a pena, uma coisa interessante, é que assim, a patinha do caranguejo tá aqui, e aí, deve ter um pedacinho de carnezinha desse tamanho, e o resto tudo vem carne de caranguejo extra, e aí, o tempero dela, é um tempero simples, assim, parece que tem algumas verdurinhas, cheiro verde, coisas desse tipo, não é super temperado, mas aí você consegue sentir bem o sabor do caranguejo, e aí você pode, pra acompanhar, colocar um azeite, uma pimentinha, coisas assim, que eles servem extra, pra você dar um toque a mais se quiser, mas pra mim, já tá ótimo, achei que ficou. Para a nossa viagem a Belém, escolhemos ficar no Ibis Stalengar, que oferece ótimo custo-benefício, e conta com espaços modernos e completos, tem recepção 24 horas, salão de jogos, academia, e área de eventos, pra quem vai fazer uma viagem executiva. Numa viagem de lazer como a nossa, você vai contar com restaurante e bar, que fica aberto até tarde, cobertura com duas piscinas, e uma bela vista da cidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho